Ené, que saudade de você, meu anjo, saudade da Gabrieli, saudade do Guga, saudade da Mara, o vovô tá magro, muito magro, sorriso, aproveita enquanto o vovô tá vivo, tá bom? Vou botar aqui, ó, o quarto, aqui, olha o quarto do vovô, ó, ó bagunça, tá? Mas não é bagunça, isso aqui é o que eu trouxe e tem coisa satisfeita, banheiro, agora o vovô vai tomar um banho, tá? Olha o banheiro aqui, do quarto, tá, meu anjo, eu vou te amar muito, tu é todo de bom, pra vida do vovô, tu é tão especial na minha vida, minha avó, tão especial, como se fosse minha filha, o vovô não vai, a gente vai se encontrar, e a gente vai ser isso, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí